Olha, atenção para essas imagens, são imagens exclusivas feitas pelo jornalismo da Record TV e elas mostram a casa onde a família Gonçalves foi assassinada. Nós temos novas informações, imagens inéditas desse condomínio, é uma reportagem que conta para você tudo como aconteceu no dia do crime. Aqui mora uma família feliz, olha só a porta desta casa de número 48. A polícia não mexeu em nada à espera de uma reconstituição, por isso que a polícia não mexeu em nada da casa até agora. Essa reconstituição deve acontecer, gente, nos próximos dias. Apenas os cachorros que ficaram na parte externa da casa, eles permanecem ainda lá na residência. Eles são alimentados regularmente por Vera Lúcia, que é a mãe de Flaviana e a avó da acusada na Flávia. Os delegados acreditam que todos os suspeitos estão presos já e dizem que estão próximos de resolver o caso. Roda. Imagens inéditas feitas pelo produtor Daniel Duran mostram dentro do condomínio da família Gonçalves. Na garagem da casa, o carro de Romu Yuki, que aparece nas imagens do circuito de segurança na noite do crime, ainda está parado. Na porta, o aviso. Aqui mora uma família feliz. Já na parte de trás, as roupas de Romu Yuki, Flaviana e Juan seguem penduradas no varal. Os cães estão lá também. Eles são alimentados pela dona Vera Lúcia, mãe de Flaviana, que ainda vai ao local. Ela não pode entrar na casa, mas alimenta os cachorros que ficaram sozinhos. O caso está perto de ser concluído. O quinto suspeito do crime, Jonathan Ramos, se entregou à polícia esta semana, no litoral de São Paulo. Agora, os delegados acreditam que pegaram todos os autores dos assassinatos. Ana Flávia, filha do casal morto, Carina Ramos, a companheira dela, Juliano Ramos e Jonathan Ramos, primos de Carina e Guilherme Ramos da Silva, estão todos presos no ABC Paulista. O advogado de Guilherme diz que ele nega a participação nas mortes, mas admite o roubo. Ele participou do assalto. O planejamento inicial era o assalto, o roubo. Não foi planejado nada, as mortes das vítimas não foram planejadas e ele também não tinha conhecimento algum. Aliás, todos negam participar das mortes. Apenas o assalto foi admitido pelos suspeitos. Carina é apontada pelos presos como a mentora intelectual do crime. Ela teria tramado o roubo na casa, visando roubar os R$ 85 mil de herança que a família recém tinha recebido. Mas o dinheiro não estava no cofre, como todos esperavam. Os assassinatos teriam sido cometidos depois que os criminosos constataram isso. Romu, Yuki e Juan, de 15 anos, teriam sido mortos dentro da casa. A polícia suspeita de que Flaviana tenha sido levada viva até a estrada do Montanhão. Lá teria sido assassinada e os corpos dos três foram jogados no porta-malas e carbonizados dentro do carro de luxo da família. Os familiares, ainda incrédulos com tudo o que aconteceu, gostariam de ouvir de Ana Flávia o que motivou ela a cometer esse crime bárbaro. Eu tenho a necessidade de ouvir dela o porquê que ela fez isso, sabe? E mostrar para ela o tamanho do erro que ela cometeu, porque ela não precisava disso. A reconstituição do crime deverá ser marcada para os próximos dias. Os cinco devem ser levados até a casa da família para que os policiais e delegados possam confrontar as versões no local onde parte do crime aconteceu. O que também deve acontecer logo mais é o indiciamento dos cinco suspeitos por homicídio.